Animais que você vai agradecer por estarem extintos Parte 1 Megalodon Megalodon era um tubarão gigante que existiu por volta de 1 milhão e meio de anos atrás Ele era semelhante ao famoso tubarão branco Seu tamanho poderia chegar a facilmente 18 metros de comprimento Tornando assim um dos mais poderosos predadores que já viveram na terra Titanoboa Se uma Píton já é incrivelmente gigante com seus 7 metros de comprimento A Titanoboa chegava fácil a mais de 15 metros de comprimento E seu peso podia variar em média de 1 tonelada e meia Ela viveu na terra há mais de 58 milhões de anos atrás E foi também um dos maiores predadores em terra e também na água Pois a sua alimentação consistia em tartarugas e crocodilos gigantes Gigantopithecus O mais conhecido como primata gigante Ele viveu há mais de 5 milhões de anos atrás E poderia chegar a mais de 3 metros de altura E pesar aproximadamente meia tonelada Apesar de seu tamanho e força bruta Sua alimentação se baseava em bambus e frutas silvestres Duncleosteus Ele era um peixe gigante e carnívoro Que viveu há mais de 350 milhões de anos atrás Ele poderia chegar a mais de 10 metros de comprimento Seu peso poderia chegar a facilmente 4 toneladas Sua cabeça e seu tórax era totalmente coberto com placas blindadas O que eram extremamente resistentes e muito pesadas O que fazia com que ele fosse muito lento Mas porém um animal poderoso Deiroso Seu pèrea Seu kız de foa Sua cabeça evelse Seu balla